Olá profissionais que são da área de TI, Tecnologia da Informação, que é a área do futuro, né? Eu tô aqui em Brisbane e, por sinal, tô com o fundinho ali, quem não quer, né? IBM. Falando um pouquinho dessa área de tecnologia, tá? Na Irlanda é muito forte também, a gente já tem vários clientes, né? No ano passado, que conseguiram um trabalho, que conseguiram um visto. E essa área aqui na Austrália também é muito forte. Então, se você é um profissional da área de TI, por exemplo, programador, developer, web designer também, tá? Pode vir pra cá, fazer seu curso de inglês, sentir como é que é essa área. E tem bastante oportunidade, a gente conversou com bastante brasileiros E eles falaram que a galera tá se dando super bem aqui. Muitos já vêm até do Brasil, né? Com alguma coisa já engatilhada com o trabalho. Então, tá bem ranqueado, assim, as possibilidades de conseguir um trabalho na área. Vocês, claro, né? Eu não tive o QI pra fazer TI, adoraria. Mas eu super recomendo, então, que vocês venham pra cá. E eu desejo muito sucesso na jornada de vocês aqui na Austrália. Olá, galera. Mais uma área super importante, que tem bastante trabalho aqui, principalmente pras brasileiras, que é a área da beleza. Manicura e depilação brasileira. É muito famoso no mundo inteiro, né? Aqui, principalmente, por causa da praia, todo mundo precisa se depilar. E, assim, quem é da área de esteticista no Brasil, pode vir pra cá, que tem bastante salão precisando de meninas pra trabalhar. Pode vir. Mais uma dica. E o que eu tenho atrás? Ali, tô usando meu chapéu de proteção. Um barulhão enorme. O que eu tenho ali? Uma obra. Você que é brasileiro, forte, descolado, mente aberta, não vai sofrer de vir pra cá e quebrar umas pedrinhas. Esse é o destino certo. O mercado da construção civil aqui tá vento em poupa. Tem muita obra, tá? Tem muita construção. Pode vir pra cá, porque eu conheci mais ou menos uns 12 brasileiros nesses meus 10 dias de Sydney, que estão trabalhando em obra. E eles estão ganhando bem. Trabalham de segunda a sexta ainda pra ajudar. Tem final de semana livre pra curtir a vida. Então, esse mercado está bem aquecido aqui, sim. Resumindo, se você é engenheiro no Brasil, mas tem a mente aberta, tá aberto aí pra novas oportunidades, fazer coisas diferentes, sair de um cargo de gerência, pra ser pedreiro, pode vir pra Austrália. Vem melhorar seu inglês, vem crescer pessoalmente, vem conhecer esse lugar maravilhoso, tem qualidade de vida e pode trabalhar na obra ainda, porque tem muito mercado pra você. Se inscreva aqui no canal da Vital Intercâmbios, pode mandar e-mail pro contato, que eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita coisa pra passar pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!